Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, dando continuidade ao estudo do romantismo, nós vamos trabalhar um pouco com a prosa e o teatro. Vamos trabalhar esse momento literário bastante importante para o nosso estudo do romantismo e também da literatura. Então, gente, vocês podem acompanhar essa explicação no caderno, no revisional de vocês, a partir da página 4. Então, lá na página 4, nós vamos observar lá tudo sobre a prosa romântica. Então, gente, para iniciar o nosso estudo, nós vamos relembrar um pouquinho sobre essa parte do contexto histórico. Então, quando que a gente vai saber e o que a gente tem que saber sobre esse contexto histórico? Então, para desenvolver a prosa aqui no Brasil, gente, o contexto histórico que foi utilizado é o mesmo da poesia. Então, como na aula passada nós vimos sobre o contexto histórico da poesia, aqui a gente vai ter o mesmo. Tudo isso que aconteceu lá na poesia vai acontecer na prosa também. Então, em 1840, houve a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, quando ele tinha 15 anos, ele acabou se tornando o imperador do Brasil. O que o Brasil estava vivendo naquele momento? A expansão da cultura cafeira. Então, São Paulo e Rio de Janeiro eram a base da economia no segundo reinado e uma efervescência da vida urbana. Então, a vida urbana estava em alta, as pessoas tinham dinheiro, as pessoas acabavam tendo uma vida mais voltada a como era a bela época na Europa. Então, tudo isso acabou trazendo essa característica. Então, as cidades estavam se desenvolvendo muito e o modo de vida urbano acabou mudando, surgindo alguns segmentos novos. E para isso, gente, e com isso, principalmente a burguesia, então, o que aconteceu? A prosa tinha que ser multifacetada, ela tinha que ter várias facetas, ela tinha que ter vários caminhos, as pessoas tinham gostos diferentes. Então, a literatura, ela acabou sendo produzida para agradar esse público. Então, gente, o romance romântico no Brasil, ele tem origem com o índio. Então, o índio, ele vai ser o protagonista da história. Lembrando também, gente, que nessa época, nós tínhamos os chamados romances de folhetim. Então, por que isso? Porque a imprensa estava desenvolvendo, as pessoas estavam tendo esse gosto pela leitura. Então, eles acabavam, os jornais acabavam produzindo obras e colocando capítulos destas obras para que elas fossem lidas. E, por consequência, ajudando na economia do próprio jornal. Porque as pessoas compravam, então, o jornal recebia por isso. Então, gente, dentro da literatura chamada indianista, nós temos três obras, Iracema, que é a Índia. Iracema é a heroína, baseada, todos, claro, nos moldes europeus. O Guarani, que conta a história de Peri e de Ceci, onde a Ceci é a mocinha e o Peri é o índio, no caso. E também nós temos o Birajar, que ambos são do José de Alencar. As três obras, tanto o Iracema, quanto o Guarani, quanto o Birajar. Elas são do José de Alencar. E o Birajara fala sobre como era o índio antes da chegada do português. Nós tínhamos também, dentro do romance romântico, o romance chamado romance urbano. Então, a obra Moreninha foi a primeira que trata desse assunto, da vida da burguesia, da vida da sociedade burguesa, que foi escrita por Joaquim Manuel de Macedo. A gente já viu ele no primeiro ano, quando vocês estudaram. Inclusive, alguns de vocês apresentaram esses livros em sala. E também nós tínhamos Lucila e Senhora, que também são do José de Alencar. Gente, quando nós falamos em José de Alencar, nós falamos de um ícone da literatura. Então, ele, na verdade, participou de todos os momentos da literatura, do romance romântico. Ele participou da literatura indianista, do romance indianista, do romance urbano, e também participou do romance regionalista, com as obras que ele produziu. Então, ele foi muito importante, gente, para o romantismo aqui no Brasil. Então, pessoal, essa parte aqui, enquanto leitor, ele entra em contato com a população que vive em uma faixa média, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, nós temos a obra Memórias e um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio da Almeida, que faz, na verdade, uma crônica da vida miúda dos personagens, que são aparecidos, semelhantes a pessoas que são conhecidas e vistas no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, porque, naquele momento, essas eram as capitais que estavam em maior desenvolvimento. Gente, os costumes, as crenças, os modos de vida das regiões distintas, também tratavam, como eu falei para vocês, dos romances regionalistas. E aqui nós temos um nome, que é a obra Inocência e O Sertanejo, do José de Lencar, e Inocência de Visconde de Taunay. Então, gente, essas obras, elas tratavam de momentos bastante importantes. Por quê? Porque o Brasil precisava ser conhecido pelas pessoas que viviam aqui, e até por quem não vivia. Então, qual era o objetivo do romance regionalista? Era descobrir o Brasil, descobrir as regiões, até então, não faladas nas obras. Então, muitas vezes, na obra, tanto Inocência, quanto O Sertanejo, Tentil também, que é uma obra regionalista, eles paravam com a descrição dos personagens, com a ação que estava acontecendo, para descrever o lugar. Então, isso foi uma estratégia que o próprio José de Lencar, que o próprio Visconde de Taunay, eles encontraram para fazer com que as pessoas conhecessem as regiões até então desabitadas. As novelas também apareceram nesse momento, que tinha um enredo mais curto que o romance. E, além delas, os contos, que traziam um universo fantasioso, uma abordagem também histórica ou também geográfica. Então, nós temos nessa obra A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Assim, gente, muitos críticos literários, muitos estudiosos, não consideram essas obras, A Luneta Mágica e Noite na Taverna, como contos, porque eles dizem que a narrativa é diferente, a narrativa é misteriosa e mágica e não fantástica, como eles achariam que seria. A prosa romântica brasileira, ela teve uma ligação forte, como eu já falei para vocês, com a imprensa. Por quê? Porque apareceu nesse momento, ou apareceram os folhetins, que eram os romances seriados e também populares, que davam bastante prestígio aos escritores. Então, os escritores ficavam conhecidos pelos romances de folhetim. Então, assim, eles ficavam tão conhecidos, gente, que inclusive a obra O Guarani do José Adelencar, ele foi mudado no final, o final dele foi alterado para agradar a audiência. Então, as pessoas queriam um final específico para a obra e o autor acabou dando esse final que as pessoas queriam. Isso por causa do folhetim. como eles acabavam aproximando o leitor com a obra. Então, gente, eles usavam para isso técnicas. E a maior técnica e mais interessante era de interromper o capítulo. Isso aqui, gente, até hoje, se vocês, por exemplo, assistem as novelas televisivas, vocês percebem que quando está ali no auge, você vai, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Acaba o capítulo. Para quê? Para que no outro, no outro dia você possa assistir aquele capítulo. E não era diferente com os jornais. Eles também faziam isso. Eles acabavam interrompendo para quê? Para que a próxima edição do jornal fosse mais vendida do que a anterior. E isso tudo, claro, a gente acaba pensando que foi uma forma até de incentivar não só a leitura, mas também a parte do comércio. Então, gente, ali também fala das fotonovelas e das novelas televisivas que surgiram a partir dos folhetins. Então, gente, dentro da prosa indianista, nós temos as tendências do romance europeu, temos o resgate das raízes da nação, ou seja, do Brasil, no caso. O indígena, nessa prosa, ele é visto de forma ficcional e ele traz para a gente o mito da origem do povo brasileiro. Então, por que essa prosa indianista colocou o índio como herói? Porque eles precisavam criar a identidade nacional que estava tão em alta naquele momento. Então, eles precisavam deixar de acreditar que eles eram apenas uma colônia de Portugal, mas que eles tinham muito mais que isso. Então, o índio, como símbolo da nacionalidade, ele ajudaria as pessoas a compreenderem essa ideia de identidade nacional. gente, aqui nós temos uma teoria que os autores da prosa indianista se basearam para poder escrever as obras. É uma fala do Rousseau. Então, ele diz o quê? Que o índio é puro. O contato com a civilização é que corrompe o índio. E isso, gente, é chamado de mito do bom selvagem. Então, é bastante trabalhado. Por exemplo, a Iracema, ela não tinha defeito nenhum, ela era perfeita, mas quando ela teve o contato com o Martinho, a Martinha acabou corrompendo a Índia e ela acabou fazendo coisas que ela não deveria fazer. E, aqui a gente tem um pouquinho que eu já falei para vocês, a Iracema, que é a fala sobre a origem do Ceará, o Guarani, que é a mistura da história e da ficção, e também o Birajara, que é o que fala sobre um período anterior da chegada dos portugueses. A prosa regionalista, gente, aquilo que eu já falei para vocês, o que ela tinha? Ela tinha a intenção de conhecer o país, representação do quê? Das paisagens, dos costumes, por isso, a linguagem que era utilizada na prosa regionalista, ela era muito característica da região em que estava sendo escrita. Por exemplo, se tiver escrita sobre o Rio Grande do Sul, a fala vai ser, a linguagem vai ser voltada para as gírias e coisas que se usam na linguagem característica desse lugar. As festividades também de cada região, os comportamentos que eram característicos e sociais e os costumes de cada região também. Aquilo que eu falei, gente, a intenção que os autores tinham era o quê? Criar uma nova imagem da pátria, integrando regiões, ou seja, o país, o Brasil, é um país tão grande e tão separado regionalmente falando. Então, o que essa prosa queria? Ela queria transformar todas as regiões em uma só para que elas ficassem todas conhecidas, não desmerecessem nenhuma. e as marcas específicas eram tudo o que estava acontecendo era deixado de lado para a descrição de paisagens, aquilo que eu falei para vocês já no início. Os personagens principais, eles eram descritos pelo narrador de que forma? Isso aqui, gente, é muito legal, interna e externamente. Por quê? Porque isso se fixava na mente do leitor, né? Então, isso era característico de homens que traziam esse símbolo, o símbolo do homem do Brasil. A prosa urbana, ela tem algumas características também, claro, o romance de folhetim, né? Que a gente também conhece ou ela também pode ser chamada de descrição de costumes, né? Ou prosa de costumes. Então, gente, as pessoas que tinham uma vida mais abastada, ou seja, que tinham mais dinheiro, acabavam consumindo muitas publicações de romances e os valores que eram trabalhados nessas publicações, eles eram referentes aos valores que eles tinham da classe ascendente no caso da burguesia, né? Ele é chamado também, além de prosa urbana, de crônica de costumes e também descrição de costumes, né? Ele fala o quê? É um relato vivo da vida da sociedade daquela época e trazia consigo essa visão idealizada da sociedade, né? Uma visão que não era uma visão real. Por quê? Porque tinha muita gente que não vivia naquele momento tão belo, né? Como eles pintavam lá. Os personagens, eles simbolizavam valores morais de uma sociedade que estava em formação, no caso, a sociedade burguesa. Quando falamos do teatro romântico, gente, foram poucos os espaços utilizados para a encenação do teatro, né? Ele era mais de modo amador, então eles utilizavam geralmente as praças, os lugares públicos. Os artistas, eles não eram só artistas, eles tinham outras profissões também, isso é a marca do teatro amador, né? E assim, nós temos um nome do teatro, que inclusive o Martins Pena, ele escreveu a obra O Noviço, e ele fazia uma articulação entre elementos populares, assuntos nacionais, e também abordava todos os problemas sociais de maneira bastante crítica, tá? E assim, gente, claro que não podemos deixar de falar, né? Do grande valor estético que o romantismo brasileiro tinha na parte do teatro. Os comportamentos sociais, eles eram utilizados dentro da peça teatral como máscaras de atitudes moralmente incorretas, então eles faziam o quê? Eles pegavam uma atitude que não era entre aspas, né, correta, e eles acabavam mostrando isso dentro da obra, do teatro, da encenação, para que as pessoas pudessem repensar suas atitudes. Também tínhamos o humor e a ironia, muita ironia, os personagens, eles defendem seus próprios interesses, sempre querendo levar vantagem em tudo, geralmente são ridicularizados aos olhos do espectador e a plateia faz com que a plateia rie de si mesmo, né, então isso é algo que o Martins Pena colocou nas suas obras. O Noviço, que foi uma obra bem importante, Juiz de Paz na Roça e Os Dôos do Inglês Maquinista. Gente, agora chegou na parte legal. Então, eu quero que vocês façam esse trabalho de literatura, vai ser para entregar no dia 30 de outubro, então vocês têm aí uma semana, é, uma ou duas semanas para fazer. Então, gente, vocês podem fazer em dupla, em trio, individual, podem fazer com a turma inteira, tá, pode ser indiferente. Se vocês quiserem fazer um trabalho para a turma, também vai valer. Eu não sei ainda o valor, né, porque provavelmente vai valer uma notinha boa, porque vai dar um trabalhinho para vocês. Então, assim, gente, vocês vão escolher uma obra da literatura romântica, pode ser qualquer, uma de qualquer, corrente, pode ser, por exemplo, da literatura indianista, pode ser da regionalista, pode ser da urbana, vocês podem fazer qualquer uma delas. E vocês vão organizar uma apresentação dessa obra, só que não vai ser o estilo lá do booktuber, por exemplo, né, que cada um falou o seu livro. Vocês vão pegar um só para fazer para todos, ou a dupla, ou o trio. Vocês vão montar slides, com imagem, com resumo da história, com alguém falando sobre o livro, né, com o nome do autor, alguma característica do autor, foto do autor, então, tudo que vocês conseguirem colocar para identificar essa obra, gente, vocês vão colocar. Aí, dentro do slide, vocês vão montar tudo certinho esse slide, e vocês vão colocar uma música de fundo para identificar a obra, música que vocês quiserem, e vão ter que, né, colocar a apresentação de vocês no grupo da turma. Então, nesse caso, assim, gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Assim, eu falei, eu abri para a turma inteira, porque, de repente, cada um pode fazer uma parte, daí não vai ficar tão pesado, né, nem tão maçante, de repente, né, ou se vocês quiserem dividir, fazer dois livros também, vocês podem ficar à vontade. Mas, assim, gente, o que eu vou valorizar nesse trabalho é a participação de vocês, é o empenho, né, a criatividade. Eu sei que vocês são expertos em tecnologia muito mais do que a gente, né, então, eu quero ver, assim, algo de terceirão mesmo, gente, trabalho organizado, trabalho bem feito, né, um trabalho, assim, de encher os olhos, como vocês têm feito, gente, né, inclusive, eu quero, assim, meu Deus, gente, parabenizar muito, muito a turma de vocês, a turma participa bastante das aulas, né, a turma que mais participa das meets, quando a gente faz, e também, elogiá-los pelo projetinho lá do Booktuber, que a maioria participou, a maioria postou os vídeos, né, gente, então, isso me alegra tanto, tanto, pessoal, e mostra o quanto vocês cresceram, né, o quanto vocês cresceram, o quanto vocês, assim, são capazes de fazer tudo o que vocês tiverem vontade, e com certeza, gente, ó, não tô falando, é, da boca pra fora, eu tô falando de coração mesmo pra vocês, o futuro de vocês vai ser brilhante, brilhante, porque vocês são únicos, tá, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos ter a nossa meet, vamos resolver os exercícios, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao trabalho, aí vocês podem me perguntar, mas eu tenho certeza, gente, que vai sair algo maravilhoso, assim como vocês, um beijo pra todos, fiquem com Deus, e até a próxima.